Você acha que dá para repetir o que fez Portugal, o que está fazendo a Espanha com relação a voltar atrás nas reformas trabalhistas e da Previdência? Eu acho que é uma obrigação voltar atrás na reforma trabalhista e impedir a aprovação de uma reforma da Previdência que só pune aos mais pobres do Brasil que não enfrenta privilégios e que não pensa na perspectiva, me desculpa Marcelo, de vincular a Previdência ao mundo do trabalho. Por exemplo, não é um debate que o Brasil tem que fazer sobre redução de jornada? Quando nós formos debater a Previdência, depois de fazermos uma auditoria e termos claro o tamanho do déficit e o tamanho da sonegação, porque se eu perguntar para você, se eu perguntar para a Dilma, para o Lula, para o Temer, para o Henrique Meirelles, o tamanho do déficit, cada um diz um número sobre o déficit de Previdência. Então, depois de feita uma auditoria de déficit e de sonegação, não é o caso de se debater junto o tempo de contribuição com diminuição de jornada ao longo da vida inteira? Então, é preciso pensar na revogação da reforma trabalhista, eu defendo que seja feita a partir de um referendo, mas mais do que isso, é preciso pensar no mundo do trabalho no Brasil e, para mim, uma medida imediata a ser tomada é a redução da jornada.